Mão de obra especializada é uma dureza, né? Quando você precisa de pedreiro, pintor, marcineiro, né? Mas marcineiro não é mais, não. Acabou um dia que acontece. Eu, Antônio, aqui da Calava Móveis. Olha, eu tô há tanto tempo procurando marcineiro, gente. Não tem lógico que eu assim, gente. Vocês conhecem como assim? Não, Antônio, nós também estamos procurando. Olha ele aqui, da nossa frente. Agora, a minha vantagem é que, além de eu procurar o marcineiro e encontrá-lo, eu tô vendo o serviço dele. Esse aqui é um apartamento que ele fez o serviço, que a gente tá gravando. Terminamos agora, né? Super qualidade, Antônio. Olha esse amário. Não é bárbaro? Olha o acabamento. Gente, é impecável. Eu quero abrir pra você ver por dentro. Olha que maravilha. E o melhor é assim, Antônio. O Antônio faz do jeito que eu quiser, né? Aqui tem gaveteiro. Pode ser gaveteiro com ferragem. Com ferragem. Com ferragem. Esse não. Isso daqui é a opção do cliente. É a opção do cliente fazer sem ferragem, mas pode ser. Tá. Da forma que você quiser, é só que eu comendo. Então, você vê como é bem acabado. Tudo com material de extrema qualidade. As dobradiças por dentro. Olha, nota mil. E por fora ficou uma maravilha, né? Pra fazer um amário comércio, quanto sai metro quadrado? A partir de... Olha, a partir de 280. Esse daqui nós fazemos até em 5 pagamentos. A partir de 280 reais de um metro quadrado em até 5 pagamentos. Maravilha. Pra fechar mesmo. E a cozinha que tá entrando aí no seu vídeo, também foi feita pelo seu Antônio. Tudo em pós-forme. Isso. Não é aglomerado. Não trabalhamos com aglomerado. É sobre encomenda. E é tudo compensado, tá? E com fônica mesmo. Não é melamina, né? E a partir de 340, um metro quadrado. Dá pra cozinha. Isso. Tá. Outra coisa que eu quero saber, o senhor entrega no prazo. Entrega. Isso é um pesadelo, né? É total. É? E é rapidinho? Ou 30 dias, 40 dias, o máximo. Rapidinho? 30 dias, 40 dias? É. O máximo. O máximo. Vai dar pra ser antes. É. Tá bom. Então, olha. Já viu o trabalho dele? Realmente é um primô de acabamento. Chama ele. O senhor faz um compromisso. Vai até lá, né? Faz um orçamento sem compromisso. O nosso projeto, né? E a partir do projeto, o nosso orçamento... Tá ok. Calaba Móveis, telefone 275-4087, rua Dias de Toledo, 272, na Saúde. Vai abrir de segunda a domingo, das 8h às 20h, pra você ir lá, namorar o que ele faz e fechar o seu orçamento. Sábado e domingo até as 20h, hein? Nós estamos em plantão lá, esperando você. Esse é um bom marceneiro. Vem pra cá.